E on and on will go Bom dia, quem fala é a Plague? Hoje estou assistindo para vocês aqui mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aqui para vocês Mais um vídeo aí de GTA E hoje estamos aqui com o desafio da Pega Que a intenção é cair naqueles bagulho de... Como fala, Zé? Que eu nem sei É... Torre de água, sei lá É uma torre, é uma torre aí Eu tô aqui com o Zé, ou não, o Zé? Oi, galera, beleza? Então, galera, já arregaça aqui embaixo no vídeo Deixa 10 mil likes aí para eu trazer mais desafios no canal Porque é bem duro Porque é bem difícil E tá tarde já e eu tô continuando gravando aqui Porque só vamos, galera Então, bora lá, Zé, ó A gente tem que vir pelo córrego aqui, né? Sete minutinhos, né? Isso, sete minutinhos para a gente fazer Tá, esqueci de avisar Uta! Certo, garota Meu Deus! A gente tem que cair ali, galera Só que eu não consegui Ai, eu quiquei Também não? Ai, que miserinha Mas a gente vai conseguir, cara Não parece tão difícil assim, né? Xiu! Eu tô soltando um vácuo ferrado Parece um tranquilão, né? É um desafio que... Que... Né, galera? A gente tem que cumprir alguns desafios com mais facilidade, né? Ai, bati, quiquei de novo Rindo pra não chorar, né? A gente faz isso A gente ri pra não chorar mesmo O que acontece nas melhores famílias e tal? Ó, quem conseguir primeiro Ganha um beijo Não, melhor Ganha um carro nos Estados Unidos Porque eu acabei de conseguir... Ah, não! Eu quiquei! Ah! Babaca! Gostou da minha risada maléfica? Odiei Dá mó medo Parecia aqueles anãozinhos de jardim rindo Anãozinho de jardim? Nossa, beleza, cara Opa! Oiê! Eu ganhei um carro nos Estados Unidos, né? Quê? Eu vou solicitar meu carro Eu quero Por quê? Olha, eu quero um Nissan 370Z Sai, ó! Eu acho que você não chegou Ah, não Você não tá mais... Tá? Eu achei que você tava ali, cara Sai, sai, sai Nissan 370Z Olha aí, uma fugida Falou A gente mais esqueceu do desafio, tá ligado? Bom, galera O Zé conseguiu uma vez Então, já que é fácil assim Vamos ver quantas vezes Quem faz mais, beleza? Então, Zé? Beleza Beleza, beleza Quem fazer mais Ganha um sorvete nos Estados Unidos Já que a gente vai estar lá mesmo Oh! Um ice cream? É ice cream? É Beleza 2 a 0 Conseguiu? Você pegou o jeito dessa merda, tio Galera, eu ganhei um carro Um sorvete Não, é só sorvete mesmo Ah Alugava um carro aí Ah, eu tô sem velocidade agora Ah, mano Eu também Tô assim, desde que eu nasci Uma lerda Que eu sou o coelho E você é a tartaruga Não, a raposa e a tartaruga É a raposa e a tartaruga É a raposa? É a raposa Não A história que eu conheci era um coelho Ou é o coelho? Não sei pra mim É o coelho? É a raposa? Não, não é coelho É o outro nome do coelho É a raposa Não é raposa, Guiima É a raposa, velho Eu lembro até quando eu era criança Eu lembro os lebrinhos Eu também lembro Da raposa e a tartaruga Tem elas na figura lá Tá, hein E aí, você conseguiu de novo? Quase fiz a terceira Deu a quicadinha Ai, mano, você tá muito Ah, mano, você tá muito se achando, cara Você tá muito se achando É que... É um nome com L, sabe Do coelho Eu não tô me achando, não Ah, eu tô ligada Ali Esqueci, não é a lebre? É porque... É a lebre O coelho e a lebre É isso daí Ah, não A tartaruga e a lebre Zé, eu para de pesquisar no Google Eu sei que você tá pesquisando Mó curiosidade Você tá mó parando o carro Aí eu falei Mano, certeza Ele ficou quieto ainda Ah, vou conseguir aqui Só pra você ficar de boa, vai Ah, que merda Olha, eu também aqui, ó Nossa O segredo pra você não quicar É você cair certinho na região lá Porque a grade segura Olha Não vem falar que é Ai, muito treinabilidade Quê? Três vezes o quê? Três vezes o quê? Mas quem perguntou? Não, só estou te atualizando A informação de tempo real Ah, velho Nem quero mais falar com você, garoto Só tem mais um minuto Só tem mais um minuto E eu não consegui nenhuma vez Você conseguiu 30 e 9 Calma Ó, o esquema É você e a milhão aqui Tentando rampar já Já vai rampando desde trás Parei de empinar A galera aí de casa Até fala Falando Nossa, o segredo Meu irmão ruim Será o quê? Mas é porque o zéu é bom mesmo Tipo É difícil essas coisas Não, não é que eu sou bom mesmo Não, mas é difícil essas coisas Olha lá Eu caí aqui agora, por exemplo Tá vendo? Olha lá Só que eu caí também No chão Consegui uma vez Tô nem aí Consegui uma vez Eu caí lá em cima Pula de paraquedas Não, eu caí lá em cima Real Só que eu caí entre um e o outro Sabe? Eu caí lá Só que depois foi um pouquinho pra frente Aí caiu entre um e o outro Aí eu fiquei tipo, ok Opa Mano, eu mitei muito, velho Nossa Tá, mas e aí? Putz, se você tivesse conseguido agora também Seria incrível Vai, 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 vai Opa E aí, zéu Beleza? Como você tá, amigo? Beleza, 4 a 0 Ninguém perguntou, né? Uma cuzão Tipo, eu vou até voltar agora Boa, galera Bora lá, então Ah, não dá, velho Cansei, desisto Você vai conseguir O esquema é você tentar ir reto pras torres Se você tentar ir reto e com altura É só fazer a moto cair aqui Que o resto é a torre faz Ela vai te segurar Vai, você vai conseguir agora Rampou Isso Calma Se não tá tendo velocidade, eu acho É porque você tem que vir tentar empinando Dentro da de trás Depois que você pega o primeiro nitro Começa a empinar Quando você já estiver reto Tô te esperando aqui Começa a empinar Só vai Só vai Só vai Continua empinando Isso Agora faz cair aqui Ó, você pegou o jeito Esse é o esquema Eu quando errava Eu também voava ali Ó, rolou metade aqui, hein, gordo Eu fiquei E bonitinha, né Que eu caí Tá, essa é a minha última tentativa, cara Eu não consigo, sério Eu não sei se é o sono Tá, pegou o primeiro nitro e começa a empinar Eu não sei se tá tão fácil assim Sim, eu tô tão assim Empinou, 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 empinou Calma, só foi torta Se tivesse ido reto Eu tô indo torta Eu tô indo muito pra esquerda Eu não sei virar moto, é isso? Nossa Quase me acertou Galera Eu desisto, velho Minha última tentativa de conseguir Meu Deus, velho Não consigo, Zé Você vai conseguir, Guima Pegou o primeiro nitro e começa a empinar a moto sem parar Vai empinou, 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 empinou Vai empinando no ar também Pegou a altitude Fui torta Você quase arrumou O que? Mó rolê arrumar Não ia dar não, não ia dar não, gordo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não consegui, infelizmente O Zé conseguiu aí Então Deixa o like aí no vídeo Bora bater a meta aí Pra ter mais desafios como esse Pra ter uma vingancinha também, né, Zé? Porque, ó Eu consigo Mas a gente deixa você conseguir por enquanto Zoeira, galera Brincadeiras à parte Deixa o like aí no vídeo Arregaça no like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito Porque é muito importante, beleza? E é isso aí, galera O canal não vai estar aqui na descrição É nóis Deixa o like Valeu e fui!